Deus vai fazer algo novo na sua vida, a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Deus vai fazer algo diferente na sua vida, e agora sairá luz, eu sempre falo esse versículo né, mas a gente tem que falar o que Deus bota no coração da gente, não adianta eu vir aqui trazer um textão, né, e não adianta, quando Deus manda a gente traz um textão né, a gente tem que fazer o que está no nosso coração, né, Deus vai fazer algo novo na sua vida, sabe, Deus vai fazer algo diferente, diferenciado, não é igual, sabe, você vai fazer a diferença nesse lugar, você vai fazer a diferença na sua escola, você vai fazer a diferença no seu curso, você vai fazer a diferença, é algo novo, diferente, a gente vê se fica muito preso, aquilo que não deu certo, insistindo, Deus está preparando algo diferente, algo novo, aquilo que você ainda não viu, a Bíblia diz aquilo que os olhos não viram, e não desceu para o coração, não, você já foi no Japão, não, a cidade, o estado do Japão, você ainda não viu, você já foi nos Estados Unidos, os Estados Unidos você ainda não viu, você já foi na África, então aquele país, aquela cidade, você ainda não viu frente a frente, você pode ter até visto, mas não viu frente a frente, né, aquela casa, né, aquela igreja, você ainda não viu frente a frente, as crianças estão xingando palavrão aqui na frente, meu Deus, tá vendo, gente, é isso. Por que, Mara, que você não faz vídeo? Eu fui lá agora, baixei a televisão, ele saiu de lá, né, da frente da televisão, agora eu pude ir lá baixar. Proveio que um vai no banheiro, um vai no portão, o outro vai na cozinha, eu vou lá rapidinho, põe o controle abaixo. Daqui a pouco eles aumentam de novo, aí eu já tenho que cortar o vídeo, já me quebra, tudo que eu tava pensando, é isso. Então, às vezes eu só consigo fazer à noite, porque à noite lá, né, às vezes não tem pagode, quando não tem pagode na rua. E quando tem pagode na rua, à noite, também não dá pra fazer. Aqui na frente, eu tô estranhando que hoje tá tudo calmo, assim, o bar tá fechado. Tô estranhando. Hoje é domingo? Então, aquilo que os seus olhos não viram, você viu aquele estado, você já foi naquele estado, naquela rua, você já foi naquela igreja, já entrou, já sentou no banco, já conversou com o pastor? Não, então é isso, sabe, a gente fica muito preso àquilo que, o que aconteceu ontem. Quantas vezes eu falei o que aconteceu ontem? Eu tava aqui nessa mesa, fazendo unha, trabalhando, na hora, nessa hora, nesse horário. Né? A minha mente ainda tá lá. Eu já falei sobre isso, acho que umas centenas de vezes. Então, preso ao que aconteceu ontem. Né? E o que Deus vai fazer na sua vida é algo diferente. É diferente. É diferente. Ele tá só querendo te dar uma força. Ele tá só querendo te estender a mão. Ele não quer que você pare. Ele não quer que você, sabe, ele saiba do teu potencial. Ele sabe. Sabe, o Senhor, ele abraça. Levanta o que está caído. Levanta o que está caído. Dá força ao necessitado. Ele veio aqui, me trouxe aqui pra dizer pra você, pra dizer pra você que você tem valor. Com fome, você não vai ficar. Caído, você não vai ficar. Prostrado, você não vai ficar. Implorando também, você não vai ficar. Ele sempre... As crianças, gente. As crianças tão vindo pra cá pra xingar aqui. Ó. Não é mole, não, gente. Acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer. Porque as crianças esmaram de xingar palavrão aqui na frente do portão. É, Mãe Érica. Faz vídeo o dia todo. Tem pessoas que são privilegiadas. Ou mora sozinha. Ou as pessoas respeitam. Eu tô aqui... Isso aqui é meu ambiente de trabalho. Eu tô trabalhando. Não era nem pra eu estar fazendo vídeo. Eu estou no meu ambiente de trabalho. Eu estou trabalhando. É por isso que eu não posso me meter na televisão dos outros. Eu não posso mandar aqui. Eu não posso mandar. Tô no meu ambiente de trabalho. Eu só posso falar à noite. Na minha casa à noite. Se a rua tiver em silêncio. Aqui na frente tiver em silêncio. É complicado, gente. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer vídeo na casa delas. Deve ser um local muito silencioso, né? A rua, né? Não sei. Não sei. Às vezes eu boto uma musiquinha pra abafar. Mas mesmo assim... Eu acho que não fica legal. Então é isso, sabe? Você pode tá aí... Não entendendo muita coisa. É aquilo que eu falei. Aceite os sim. Aceite os não. Aceite os espera. É porque às vezes o segredo da... O segredo é esperar. O segredo da vitória é esperar. O segredo da sua vitória é esperar com paciência no Senhor. Salmo 40. Meu pai acabou de falar isso aqui. Esperei com paciência no Senhor. É preciso ter paciência e esperar. Tem coisas que eu queria pra ontem. Mas a gente tem que saber primeiro se aquilo é da vontade de Deus. Ou se aquilo é a minha vontade. A vontade de Deus, ela acontece. Naturalmente. 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 É um rio, como um rio que corre em direção ao mar. Pode ser escola, curso. É lógico que a gente tem que se inscrever no curso. Tem que se inscrever na escola. Tem que se inscrever. Mas é uma coisa natural. Você vai lá no horário, natural. Vai se inscrever. Tudo vai fluir. Naturalmente. Uma vez eu fui ao meu emprego. Eu fiquei seis meses. Uma vez por mês eu ia lá e deixava o currículo. Fiz a minha parte. Tranquilamente. Uma vez por mês eu ia lá e deixava o currículo. Tranquilo. Depois de seis meses, o gerente ligou. Seis meses. Uma vez por mês. Eu ia lá e deixava o currículo lá na portaria. Eu fiz a minha parte. Mas naturalmente. Né? Aí, uma vez eu comecei com o gerente. Comecei com ele. Cara na cara. Fiz minha parte. Aí, depois de sete meses, ele ligou pra mim. Me chamou. Gente, tem uma música tocando lá dentro. Na televisão. Fui lá, baixei a televisão. Esperei. O pessoal saiu, né? Da frente da televisão um pouco. Fui lá e baixei. Mas ainda tá alto. Mas vocês não tão escutando, tá? Então, depois de sete meses, ele me chamou. Né? Mas eu, tudo que eu fiz foi calmamente. Ele não me chamou no primeiro mês. Ficou tudo bem. Ele me chamou no segundo mês. Ficou tudo bem. Eu fiquei esperando, calmamente. No terceiro mês, ele não me chamou. Fiquei calmamente, na disciplina, esperando. Quietinho. No quarto mês, ele não me chamou. Fiquei quietinho, esperando. No quinto mês, ele não me chamou. Fiquei quietinho, esperando. Não sei. Paciente mesmo. Eu fiz a minha parte. Entenda bem. Eu fiz a minha parte. Eu fui lá e deixei o currículo. Todo mês eu ia lá e deixava um. Calmamente. Todo mês eu ia lá, calmamente, deixava um. E eu não deixava na mão do gerente, não. Eu deixava lá na portaria. Na mão da fiscal. Era o mercado. Só uma vez eu conversei com o gerente. Mas conversei normal. Uma boa. Depois de sete meses, ele me chamou. Um mercado pertinho da minha casa. Eu não pegava condução. Pertinho. Depois de sete meses, ele me chamou. Eu fiz tudo calmo. Eu fiz tudo calmamente. Na paciência. Na calmaria. Fiquei quietinha em casa, esperando. Em silêncio. Depois de sete meses, ele me chamou. Depois de sete meses, ele me chamou. Eu trabalhei lá dois anos de carteira assinada. Não fui mandado. Não fui mandado embora. Simplesmente o mercado depois fechou. Aí foi quando eu saí de lá. Se não, eu estava lá até hoje. Então, é na paciência. É na calma. Se manda esperar, tem que esperar. Se manda ir, aí está na hora de ir. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Há um tempo de ir e um tempo de ficar. Há um tempo de falar e um tempo de ficar calado. Há um tempo de esperar. Há um tempo de esperar. Às vezes, a gente não quer esperar. Às vezes, a gente não quer esperar. Mas Deus sabe o que está fazendo. E, às vezes, quando ele fica quieto, em silêncio, não é um sinal que ele te deixou. É um sinal que ele está trabalhando. Não é um sinal. O silêncio do Senhor não é um sinal que ele te deixou. É um sinal que ele está trabalhando. Que ele está trabalhando. Entendeu? O silêncio do Senhor é um sinal que ele está trabalhando. Entendeu? Então, espera no Senhor. A sua vitória, ela vai vir quando você consegue esperar. Consegue, sabe, entender o tempo de todas as coisas. O tempo de ir. O tempo de falar. O tempo de ficar calada. Ontem foi meu tempo de ficar calada. ontem. Não porque eu quis. Mas porque assim aconteceu. As coisas de Deus, elas acontecem naturalmente. ontem foi meu tempo de ficar calada. Ontem foi meu tempo de ficar calada. Ontem. tem o tempo para tudo. Tem o tempo de ficar calada. Tem o tempo de ficar calada. A Bíblia disse que há tempo de arrancar. Há tempo de abraçar. Há tempo de apartar. A gente tem que saber qual é o tempo de Deus na nossa vida. Eu fui lá, deixei o currículo uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí chegou o tempo dele me chamar. Então, às vezes, a gente, a nossa ansiedade, a gente, às vezes, erra muito na ansiedade. Na ansiedade. Porque existe um tempo para tudo. Então, a palavra é esperei com paciência no Senhor. Eu ontem esperei com paciência. Hoje eu esperei com paciência. A televisão estava aqui gritando. Não estava conseguindo nem falar. Não sei nem se vocês me escutaram no vídeo aqui de baixo. Botaram a televisão no último volume. Sabendo que eu estava fazendo o vídeo aqui. Aí eu esperei com paciência. Fiquei vigiando. Aí eles saíram de frente da televisão. Fui lá e baixei. Sem brigar com ninguém. Não discuti com ninguém. Esperei com paciência o tempo deles se afastarem da frente da televisão. Fui lá, baixei. E estou aqui falando com vocês. Então, é preciso, às vezes, é preciso esperar. Tem um hino que fala sobre isso, mas eu não posso cantar. Meu YouTube já está tão travado. Já está tudo parado aí. Nada acontece, né? Engraçado que isso aconteceu comigo da outra vez. E agora eu repeti o mesmo erro. Cantando, 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 cantando. Canta, irmã Érica. Canta mesmo. Canta mesmo. Canta mesmo. Bem te vi. Bom, travou tudo de novo. YouTube, destrava aí as minhas curtidas aí, YouTube. Por favor, tenha misericórdia. Pelo amor de Deus. Então, minha gente, existe um tempo para tudo. Não é tempo de cantar agora. Não é tempo de cantar agora. Não cai uma folha de marbra que Deus não permita. Vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar o tempo de saltar de alegria. Vai chegar o tempo, um tempo novo. Um tempo novo. Porque as coisas velhas já passaram. Coisas velhas, o tempo de chorar. Coisas velhas, o tempo de entristecer. Coisas velhas, o tempo de ficar em depressão. Coisas velhas, o tempo de reclamar. Coisas velhas, o tempo de... Tudo aquilo que, sabe, que te entristece. Passou. Vai passar. Não posso cantar. Se eu pudesse cantar, sabe o que eu ia cantar agora, né? Vai passar. Então, eu não posso. Isso é chato, né, gente? A gente não pode cantar. Então, vai passar. Vai chegar um tempo novo. Vai chegar um tempo novo na sua vida. Diferente. Um tempo diferente. Vai chegar um tempo diferente desse que você está vivendo. Novo. É só esperar. Esperei com paciência no Senhor. Aí você vai dizer assim, ó. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Você vai dizer isso. E esperei com paciência no Senhor. E ele vai se inclinar para você. E você vai dizer que ele ouviu o teu clamor. Então, sua boca se encherá de riso. E de cânticos de alegria. Aí você vai poder cantar. E vai dizer grandes coisas. Fez o Senhor por nós. Aí vai estar no tempo. Tudo tem seu tempo. Existe um tempo para todas as coisas embaixo do céu. Agora é preciso saber esperar. Aquele louvor que eu não posso cantar. Tudo na vida. Tem a hora certa. Não adianta querer apressar. Funk passando. Tudo na vida. Tem a hora certa. Não adianta querer apressar. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Às vezes a pessoa fala. Minha idade já passou, né? Minha idade já passou. Minha idade já passou. Vou esperar mais o que, irmã? Deus sabe o que está fazendo. Deus não erra. Deus não erra. A Bíblia diz que é o melhor fim das coisas do que o início delas. É melhor é o fim das coisas. O dia desse, Deus falou isso para mim. De manhã bem cedo, eu ouvi a voz dele falando para mim bem claramente. Ele falou alto, em bom som. Ele fala. É um mistério. É um dom, né? É um mistério que a pessoa tem com Deus, né? Eu ouvi a voz dele falando. Como eu estou falando aqui com vocês. É melhor é o fim das coisas do que o início delas. Foi Deus mesmo que falou. Não foi gente da Terra, não. Às vezes quando a gente fala assim, Deus, as pessoas falam que são... Acha que são as pessoas da Terra, né? Não. Foi ele mesmo. É uma coisa sobrenatural que a gente não sabe explicar. É sobrenatural. Eu ouvi claramente. Eu acordei, eu estava dormindo. Eu acordei, abri o olho. Eu vou levantar para escovar os dentes. Quando eu estava levantando, eu escutei a voz dele falando. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eu já levantei sorrindo. Ele já levantei da cama sorrindo. Obrigada, Senhor. Bom dia, meu irmão. Eu dei bom dia para ele. Eu levantei. Na hora que eu estava levantando para ir no banheiro escovar os dentes, ele falou bem alto. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o paciente de espírito. Espera no Senhor. Quando eu espero, quando eu consigo me silenciar na hora que eu preciso silenciar, é esperar, né? Espera aí, gente. A mãe está me chamando. Já volto. Tem coisa que é sobrenatural. A gente não consegue explicar, né? Mas quem já ouviu a voz de Deus, sabe do que eu estou falando. Então, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tudo no início é mais difícil. Tudo. Tudo no início é dor. Né? Um filho para nascer. A dor de parto é muito grande. Parece que nunca vai terminar. Mas no final, a criança nasce. Então, Deus quer fazer coisa nova na sua vida. Deus quer fazer coisa diferente. Então, espera. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Espera com paciência no Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus fale melhor no teu coração. Deus te abençoe. E aí E aí